Pessoal, olha só que bacana essa notícia, hein? Parece que o Flow Podcast vai migrar para o Odyssey. Olha só que é concorrente do YouTube e é concorrente do Rumble, que é onde tá o Monark também, hein? Olha que coisa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por 123 Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha que maravilha. O Odyssey parece que tá ganhando um gás grande. Eles fizeram o seguinte comentário ontem na rede dele, né? Ontem, dia 8 de abril, às 6h30 da tarde, alguns canais estão fazendo o Odyssey à sua casa, ou seja, a plataforma principal. E aí botaram um monte de gente aqui, Cinema Sacre, Flow Podcast, G-Link, Optimus e mais um monte de gente por aqui, né? China Uncensored também é um canal muito bacana. E olha que coisa isso daí, né? Como é aquela ferramenta do mercado que eu falei pra vocês que resolve os problemas. O mesmo problema que o Flow Podcast tá tendo do canal dele ser desmonetizado o tempo todo, também é o problema do China Uncensored, que ele faz um canal de críticas à China, né? E a China parece que incomoda o pessoal do YouTube, e daí o YouTube quase sempre desmonetiza o canal deles. Praticamente todos os vídeos ficam com o selinho amarelo desmonetizado. E daí, ou seja, um monte de canais está indo para o Odyssey. Por que que o Odyssey é legal? O Odyssey tem algumas vantagens em relação ao Rumble. A primeira delas é o fato de ser uma plataforma peer-to-peer. O que que isso significa? Isso significa que, em tese, você não tem como derrubar o Library. O Library, os vídeos vão sempre estar lá, não tem como alguém virar assim, ah não, manda o Alexandre de Moraes, Alexandre, dão cabeça de piroca, proíbe o vídeo tal, tem que tirar o vídeo tal do ar. Não tem como o Odyssey fazer isso, não é uma questão deles não quererem fazer, não tem como. Por quê? Porque no final das contas, os vídeos ficam todos nas máquinas dos próprios usuários. Quem roda, na verdade, o Odyssey, ele é o site que usa o Library. E o Library é o protocolo que é usado justamente pra você distribuir os vídeos. Isso daqui não é um navegador, isso daqui é um aplicativo. Um aplicativo que mantém uma parte desses vídeos todos aqui na minha máquina. Outra parte na máquina de outra pessoa. Cada pessoa que roda o Library, ela tá contribuindo nesse esquema de Web 3, de distribuição de conteúdo, pra garantir que o conteúdo não tem como sair do ar, ele não tem como ficar indisponível. Se o pessoal do Odyssey ou do Library quiser falar assim, não, vamos proibir o vídeo tal, eles não tem como, porque o vídeo não tá lá com eles. O vídeo tá espalhado por milhares de máquinas por aí no mundo todo. E não é assim, uma máquina tá instalado um vídeo. Não, é cada máquina guarda uma determinada quantidade, pedaços de determinados vídeos. Então aquilo tá distribuído e você ainda tem mecanismos pra fazer redundância, pra você permitir, mesmo que uma máquina saia dessa rede, ela continue usando, aquele vídeo continue disponível. Então é uma situação muito bacana, é uma proposta muito legal do Odyssey. Inclusive os irmãos piologos também do mundo canibal, eles estão também no Odyssey, fizeram um videozinho avisando. Quer ver? Galera, chegou a nossa vez de colar nessa tal Web3, essas ideias de blockchain, redes descentralizadas, de segurança para o criador de conteúdo e tudo mais. Por isso vamos compartilhar essa novidade com você. Nós também ingressamos a Odyssey, uma das primeiras plataformas de conteúdo que oferece garantias pra quem é criador. Isso mesmo! Bom, pra você parar de ter que lutar com as fungas custais do algoritmo lazarento, das grandes redes que nós e todo mundo usa atualmente. A Odyssey é uma ideia sensacional, que nasceu em dezembro de 2019 nos Estados Unidos, já tem uma base de 50 milhões de usuários no mundo inteiro, e aqui no Brasil vem crescendo e demais, afinal todo mundo quer entrar na Web3. E na Odyssey não é só os criadores de conteúdo, quem ganha com o Pocket Air. Ela também recompensa todos os usuários, e criando moedas só na galera utilizar a plataforma interagindo nela. Então o que vocês estão esperando? Esperando! Esperando! Clique aqui no link, crie seu canal, já nos segue lá, porque nós postamos o portal A42, banido o que não toma! Não fique sensacional! Esperando! Não fique sensacional! Aí, legal, bacana. Realmente dá pra fazer realmente uma coisa muito boa. É o que eu falo. Essa é a saída, é o livre mercado. As pessoas migrarem pra outras plataformas, tirando gente do YouTube, e levando clientes pra lá. Ah, mas essas plataformas ainda tem menos visualizações que o YouTube. É verdade. Mas, por exemplo, o Odyssey, ele tem uma monetização. Eu, como criador, isso aqui também não tô logado aqui, eu tenho a minha monetização de 10.5K. Ele tá falando aqui que é imediatamente gastável 2.77K, mas na verdade eu posso ir lá e clicar e liberar isso daqui, mandar liberar tudo, clicar aqui nesse coisinha aqui, eu libero todo o dinheiro pra minha conta aqui em LBCs. E, assim, não vale muito. Realmente não dá tanto dinheiro quanto o YouTube. Esse aqui é o valor que eu tenho já de uns dois meses aqui, 10K LBC. Se você botar aqui num conversor de moedas, isso dá 1.500 reais mais ou menos convertido. Então, não é uma fortuna enorme, mas é um faturamento, é uma forma de monetizar. Coisas que no YouTube você não consegue mais fazer. Mas, assim, o bacana dessa história toda é justamente isso. Você ter opções, as pessoas terem como alternativas ao YouTube. E, embora essas plataformas sejam pequenas, na verdade, elas dão remuneração. O Rumble certamente vai remunerar aqui no Brasil. O Monark já fez algum acordo com eles lá. Deve estar levando uma boa grana, porque os vídeos do Monark lá no Rumble estão explodindo. São sempre os primeiros, né? E aqui no Brasil, agora o Flow Podcast vindo para o Rumble vai ser outra coisa bacana, cara. Eu não sei se eles vão fechar o Flow no YouTube. Pode ser que continuem nos dois lugares. Não há nada que impede. mas a ideia justamente é essa. Por quê? Eles estando no Odyssey, traz mais gente para cá. Eles são um programa que tem muita audiência, né? Vamos ver como é que vai avançar isso daí. Eu estou muito esperançoso com isso. Eu acho que realmente vai ser uma solução excelente. Eu acho que realmente essa é a solução final. Não tem nada de querer projeto de lei para proibir plataforma de censurar e não sei o que lá. Não, a plataforma é livre. Ela faz o que ela quiser. Mas cada vez que ela censura uma voz, ela abre espaço para a concorrência, hein? Eu acho que sinceramente é isso que é o caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.